Girando agora mais informação, vamos acionar a Natália Mendonça aqui no Balanço Geral. A Natália vai trazer informação de um homem que foi preso suspeito de roubar... Gente, que coisa esquisita! É sério isso aí? Gente, olha aí, um homem foi preso suspeito de roubar. Se já não bastasse tudo isso aí, ele teria abusado de uma idosa. Natália, que coisa horrorosa essa! Pois é, Aloares, a gente tá falando aí do Wellington Jardim dos Santos, de 39 anos, que foi preso por esses crimes de roubo circunstanciado, já que foi roubar a residência, e também por estupro que aconteceram em setembro do ano passado aqui em Goiânia. Eu tô aqui com o delegado Altair Gonçalves. Delegado, vamos relembrar como é que aconteceu o fato em setembro. Ele tava com comparsa, chegaram na casa dessa idosa. Como é que eles agiram? Boa tarde. Isso, boa tarde. Eles compareceram na residência dessa idosa um pouco antes, pra ver se ela estava sozinha. Depois, mais tarde, no dia, eles retornaram, né? Eles estavam numa moto e renderam essa idosa no portão, né? Eles estavam utilizando de uma arma de fogo. Enquanto um ficou com ela rendido, o outro vasculhou a casa e subtraiu diversos objetos, né? Ainda abusaram sexualmente dessa senhora? Isso, um deles ainda, inclusive, né? Divulgou as imagens dele. Um deles ainda chegou a abusar dela, enquanto o outro vasculhava a casa. Imagina a situação dessa mulher ali sozinha, de desespero. Primeiro, pelo fato deles invadirem a casa dela, armados, levar tudo que tinha. E depois de ter que passar por uma situação como essa, a polícia trabalhou nesses últimos meses pra encontrar esses dois, mas, por enquanto, somente um foi localizado. Isso, somente um foi localizado. O outro, a gente já tinha conhecimento que, após o fato, ele tinha se invadido do Estado, né? E, por enquanto, ele permanece foragido. O preso é o Elton Jardim dos Santos. A gente já falou dele aqui. A polícia, inclusive, tá divulgando a foto, caso alguém também tenha sido vítima, pra que possa procurar a polícia. O segundo é o Ailton Moreira da Silva. Qual é o autor nesse crime? Exatamente. Qual é o autor? E, após o fato, ele se evadiu, né? Ele saiu do Estado. Mas os dois agiram em conjunto na época, né? Em setembro do ano passado. O Elton foi encontrado ontem aqui na capital mesmo e foi preso. E os dois, eu imagino, com uma extensa ficha criminal. Nunca é a primeira vez que estão fazendo alguma coisa assim, né? Isso. Inclusive, o Ailton já tem até registro anterior pro homicídio, né? Então, um fato grave com indivíduos realmente que agiram com uma periculosidade exacerbada aí. Contra essa idosa. Com certeza. Obrigada, viu, delegado, pela entrevista. As imagens foram divulgadas. Oloares, como eu já disse. Pra que quem souber do paradeiro do Ailton Moreira da Silva entre em contato com a polícia. Telefone é 197. Pode ligar pra polícia militar também, caso esteja aí em alguma outra região. Telefone geral é o 190. E o outro tá preso, foto divulgada também, porque nesse tempo de setembro do ano passado pra cá, quase um ano, provavelmente participaram de outras ações criminosas. Enfim, devem denunciar a polícia. Oloares? Meu Deus, né? É uma história que parece que a gente vai se surpreendendo, né, Natália? A gente tem aquela sensação, né? A gente trabalha todo dia, né? Tanto tempo mostrando as tragédias, as dificuldades, os problemas, a violência do dia a dia. Mas a sensação que a gente tem é de que a cada dia o ser humano, entre aspas, no caso dessas pessoas aí, estão cada vez mais violentas e nojentas, né? Ontem, nós mostramos uma pessoa que até masturbou em cima da cama das vítimas. Agora, esse caso, até uma idosa foi abusada sexualmente. A sensação que não basta roubar, né, Natália? Precisa humilhar a vítima, né? É, e não estão nem aí pra mais nada, né? Você vê, a gente fala de crimes relacionados a crianças, a idosos, não importa a idade, condição social, nada mais. Eles querem sair no lucro de alguma forma, cometer seus crimes e, se possível, ficar impune, viu? Mas a polícia trabalha pesado e que bom que deram uma resposta, pelo menos, pra esse crime. A gente aguarda agora por denúncias relacionadas ao outro que ainda tá foragido. Obrigado, Natália. Obrigado pela informação. Não é só Deus mesmo para proteger a sociedade e nos proteger também.